Olá, meus lindos e minhas lindas, cheirosos e cheirosas de maduro. Meninas do céu, vocês não têm noção. Olhe como eu estou lisonjeada. Sim. Olha, tem coisa nessa vida que a gente tem que rir. Olha, eu tenho que rir, né? Tem pessoas que eu tenho pavor. Minha gente, vocês querem saber do que eu tenho nojo, do que eu tenho pavor. É de gente que quer dar um de santo. De gente que quer dar um de, ó, glória a Deus, Senhor. Mas no fundo, no fundo, né, te desejam mal. No fundo, no fundo, tá mentindo, né? Agora eu queria saber de vocês o seguinte. Minha gente de Rainha Isabel. Fizeram um vídeo aí e disseram o seguinte, né? Que eu ganho muito dinheiro. Olha, diz que eu ganho muito dinheiro fazendo fofoca. Alguém, alguém, alguém de vocês já ouviu falar que Madu não é fofoqueira? Madu é fofoqueira. Agora, dizer que Madu compra as fofocas, fofocas mentirosas. Que tem muita gente, Rainha Isabel, que é mentiroso. Que inventa as coisas. Gente, olhe, pelo amor de Deus. Quando vocês verem, assim, pessoas que faz tudo certinho, né? Que faz, assim, que não tem nada a esconder. Essa gente, assim, ó. Quando vocês verem, assim, essa gente bebendo, fazendo algazarra, fazendo esculhambação dentro de boteco. Não me diga, não, porque é tudo mentira. Acabei de saber que as informações, a maioria das informações que me dão de Rainha Isabel, é tudo mentira. Não existe ninguém que bebe lá. Não existe, né? Não existe sacanagem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe a malandragem. Paz do senhor, irmão. Paz do senhor. I love you. I love you. Ó, I love you. É assim, ó. É, ai, porque fez canal pra ganhar dinheiro fazendo fofoca. Agora, me diga uma coisa, irmão. Você fez vídeo, canal, do YouTube. Pra quê, irmão? Pra trabalhar de graça. Você é a primeira coisa que diga. Não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever, deixar seu comentário. Aí, a gente faz um vídeo e a pessoa acha ruim, né? Quer dizer, quando, quando a ferida, a gente toca assim na ferida da criatura. Ai, porque é mentira. Ainda tem, gente. Ainda tem, gente. Sissi. Ô, Sissi. Que comentário é aquele que tu botaste no canal da Estacriato do irmão? O irmão. Paz do senhor, irmão. E essa irmã aí que também que tá com você? Ô, meu Deus. Né? É uma beleza pura, né? Eu, pelo menos, eu não sou cínica, né? Eu não falo nada com cinismo. Eu falo no deboche, mas com cinismo, não. Porque cinismo não faz a minha praia. Não é isso? Então, assim. Aí, a Silene botou um comentário, assim. Que Deus tá vendo tudo. Que Deus não sei o quê. Que Deus vai dar o castigo. Que é tudo inveja. Gente, muita inveja. É muita inveja em cima dessa pessoa. É inveja pra lá, é inveja pra cá. E é inveja pra ali, é inveja pra lá. Olha, olho grande, faz volta. Faz volta. Agora, me diga, inveja do quê? Não, do quê? Né? Eu fico pensando assim. Eu fico procurando uma coisa. Né? Fico, eu fico. E você? Você, meu brilhante aí, que tá aí me ouvindo, me assistindo. Madu, por que que tu tá falando isso aí? Porque agora até crente, né? Porque se um crente, um irmão, né? Uma pessoa que entende, vem assistir fofoca. É por quê, minha gente? É porque gosta da fofoca. É porque quer saber o que tá acontecendo. Aí a pessoa vai e diz assim. É, esta senhora, dona Madu, ela ganha dinheiro fazendo fofoca. Meu filho, então você liga pra Record e pede pra demitirem a Venenosa. Porque só fala da vida alheia. E vida de artista. Vida de artista. De gente poderosa, né? Tem a Sônia Abraão, é, no Rede TV. Ela e mais quatro. Mas assim, acaba. Assim, ó. Arrasa. É só fofoca. Vai lá. Vai lá, minha gente. Olha, aqui na plataforma, se você ver, tem o Virmones, Francisco Virmones, que é um fofoqueiro. Mas detona a Rainha Isabel. E tudo que tá acontecendo aí que eu falei, ele também fala. Anota aí. Francisco Virmones. Tem o Dilsson e Boulay. Também é um fofoqueiro que adora ver coisas de Rainha Isabel. Adora. Tem Vânia e você. Tem, é, ele é de comentarista. Olha, se vocês, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar muita gente. Ana Mari. É, Ana Mari. Vocês vão encontrar milhares de, é, resenhistas, fofoqueiros que fazem fofoca de Rainha Isabel. Por quê? Por quê? Dá um motivo. Porque dá um motivo. Não é isso? Agora, irmão, paz do Senhor, né? Se as pessoas que me passam tudo é mentira, então, meu filho, a minha bola de cristal também mente. A minha bola de cristal mente. Agora, eu fico assim, eu fico impressionada como é que uma pessoa da igreja, né? Senta num sofá com a outra pessoa, assim, num cinismo, numa, né? Inclusive, você falou, né? Inclusive, você falou, ah, ela tá vindo pra cá, quem sabe ela vai dormir lá com uma neve. Pelo menos, né? Ele falou, gente. Pra mim dormir lá com uma neve. Pelo menos a espada. O brabo é trocar uma espada pelo ambrambuleta. Já pensou eu trocar o meu véim pelo ambrambuleta? Aí fica... Aí é mentira também, né? É mentira. Essa gente inventa muita coisa. Olha, vai dizer que ro-ro bebe. Não bebe, de jeito nenhum. Não bebe água que passarinho bebe. Não bebe. Sissi, Silene. Silene bebe. Não bebe, é mentira. Disseram que a Silene fez um fiasco danado em cima de um caminhão lá num comício. Tu viu que gente mentirosa? Essa gente mente muito. Mas mente demais. Mas disseram que Silene quebrou lá o boteco do rapaz aquele. Foi lá pra casa do missa. Também quebrou o copo. É mentira, gente. O irmão. O irmão de ro-ro, que é um missionário. Que é uma pessoa santa. Que é uma pessoa junto com o outro lá. Que eu nem sei quem é. Nunca nem tinha visto. Também. Olhe, minha gente. Não acredite em Maduro, não. Sabe por quê? Porque o pessoal de Rainha Isabel, dizendo o missionário, o pastor, eu sei lá o quê. O irmão. Aleluia. Dizendo que o pessoal de Rainha Isabel tá me dando informação tudo errada. Que é tudo mentira. Que a igreja onde ele congrega lá, faz os cultos, tá lá. A tropa toda, tudo louvando. Ninguém vai em boteco. Ninguém bebe cachaça. Ninguém bebe cerveja. É tudo mentira. É tudo mentira. Olha, ro-ro vive assim, uma paz, uma tranquilidade com mané. Mané nunca prestou, mané. Mané nunca prestou. O ro-ro sempre foi uma santa. E ela tá só querendo o que é dela, minha gente. O pessoal de Rainha Isabel, quando vem comentar, é tudo mentira. Ô, pessoal mentiroso. Rainha Isabel, meus informantes, pelo amor de Dadá, não mintam pra mim. Não faça eu contar mentira. Porque, olha, milhares, milhares de pessoas estão tudo lá. Aí diz assim, são tudo gente assim, que não pede nada. Que não tem choramingança. Que ninguém bebe, ninguém fuma. Ninguém, olha, ninguém faz nada errado. Aleluia, Senhor. É isso aí. Vou fazer o quê? Pessoal de Rainha Isabel, meus informantes, meu X9, não me conte mais nada. Olha, tudo que vocês falam daí, é tudo mentira. É tudo mentira. Ninguém deve nada no comércio. Olha, é todo mundo com nome limpo. Ninguém deve um... Assim, todo mundo daqueles que eu já falei, que devia pra Deus e o mundo e as capelas do fundo, ninguém deve nada. Ninguém deve nada. Ninguém deve nada. Ninguém deve nada. Olha, ninguém arrurrou. Arurrou. Só queria que Manézinho dividisse o dinheirinho do carrinho. Né? O dinheirinho do carrinho. Aí não quis. Até a Rurrou tinha concordado, né? Fique, Manézinho, fique. Tome tudo de cachaça. Não tem problema. Mas Mané entendeu errado. Mané entendeu errado. Né? Pois é. Olha, mais uma vez. Minha gente, meus brilhantes, aqueles que não são brilhantes, aqueles que vêm por curiosidade mesmo, pra saber o que o Madu tá falando. O Madu tá sendo enganada por toda tropa de Rainha Isabela. Olha, todo mundo que vem comentar aqui, todo mundo que me manda assunto, é tudo mentira. Na paz do Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Até amanhã. Fui.